A gente vai direto para Campo Grande, que o Geliel Oliveira está lá, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, emissora que compõe o grupo RCN de Comunicação. Ô Geliel, muito bom dia. Quais são os destaques aí da capital, meu amigo? Muito bom dia a todos que estão assistindo, muito bom dia a todas as nossas equipes de reportagem nessa manhã. Dessa vez o destaque é bem triste aqui da capital. Um incêndio acabou atingindo o residencial 15 de novembro aqui em Campo Grande e deixou pelo menos cinco pessoas feridas na tarde de ontem, dia 9. A suspeita é que esse incêndio tenha iniciado no ar-condicionado de um dos apartamentos e para essas operações de resgate, inclusive, foi preciso usar uma escada mágica para resgatar os três moradores. Conforme os relatos, um dos residentes é cadeirante, inclusive, e foi retirado às pressas do local. Depois do susto, os moradores que não precisavam de atendimento médico ficaram sentados em um estacionamento bem próximo aí ao edifício. O tenente-coronel Meirelles, que conversou com as nossas da redação, ainda na tarde de ontem, responsável pelas operações de resgate, disse que foram resgatadas todas as cinco vítimas com sucesso, as cinco vítimas mais graves, sendo duas retiradas pelos bombeiros e três com alto escada. A vítima mais grave, o idoso de 74 anos, que estava no sexto local mais afetado pelo incêndio e foco inicial das chamas, para isso foi preciso o uso de um ventilador, inclusive, para atravessar as escadas específicas usadas para essas emergências, justamente porque, segundo o corpo de bombeiros, elas estavam abertas. Logo após esse incêndio, inclusive, foi dada orientação aos moradores de que essas escadas que são utilizadas para essas emergências devem ficar fechadas para a fumaça não invadir. Segundo as informações do próprio tenente, essa de 74 anos, o idoso foi estabilizada e ficou entubada, foi levada ao hospital e deu entrada na Santa Casa aqui da capital por volta das 17 horas, com o histórico de inalação de fumaça. Isso é um evento bem triste aqui na capital, que aconteceu na tarde de ontem, por volta das 15 horas mais ou menos, já chamava a atenção o volume de fumaça que tinha no local e o local, inclusive, acabou ficando rodeado de pessoas ali para ver o que estava acontecendo. São essas as informações da capital dessa manhã. Esse é o principal destaque dessa manhã.